Dia trinta de abril, domingo, véspera de feriado, a Nativa vai invadir Jacarezinho. Nativa, bailão da Nativa, vai namorar comigo sim. Mais de cinco atrações em uma única noite. Presença confirmada. É Diana e Banda, mais Bruno Leme, Hugo Ferreira, Éveto Henrique e DJ Milton Cesar da Nativa FM. Bailão da Nativa, Nativa. Domingo, dia trinta, véspera de feriado no IC em Jacarezinho. Convites antecipados na Baguete de Ouro. Mais uma exclusiva. Gull de Bom apresenta. Festa do Bião de Hortolão, dia dois mil e dezessete. Dia dezoito, show com Jorge e Matheus. Dia dezenove, show com Simone e Simária. Dia vinte, show com Matheus e Cauã. Dia vinte e um, show com Guilherme e Santiago. Entrada um quilo de alimento. Patrocínio. Gull de Bom Supermercados. Rede Elétrica Brasil. Suma SP e Proteção Veicular. Única Empreendimentos Imobiliários. Apoio Prefeitura de Hortolândia. Realização RR e VR Equipe de Rodeio.